Então vida plena nesse ponto de vista é tudo, você já é pleno, é aquela questão de você aceitar o que está se manifestando na sua vida nesse momento, que aquilo é o certo para você nesse momento e você tem algo a crescer com isso e isso vai te transformar de alguma forma e te deixar mais completo do que antes. E a minha proposta aqui é ajudar vocês a romperem barreiras e enxergarem que vocês podem ir além, muito além, muito mais distante do que já foram. O exemplo que a Andréia deu, 40 e tantos anos aí, se sentindo prisioneira de uma determinada coisa, que ela teve a possibilidade de mudar em quanto tempo? Quanto tempo ela demorou hoje para mudar isso? Um estalar de dedos, um piscar de olhos, tem coisas muito rápidas que podem mudar na vida da gente, se muda aqui e muda aqui. Por isso o trabalho do Leandro é tão forte, porque TFT e meditação permitem que se faça isso. Você conseguiu vencer e enfrentar um monte de coisas? Porque por mais que colocassem um monte de coisas que não é você, mesmo assim você conseguiu. É essa força que você diz assim, onde é que está essa minha preciosidade, essa minha pérola? Este valor que cada ser humano guarda dentro de si. E que é através desse valor que a gente transforma o nosso mundo a partir de nós, é através desse valor que a gente consegue dar uma guinada na vida. crescer, a gente tem que crescer como pessoas e a graça na vida não está no ponto final, quando a gente chega no conquista dos objetivos, mas assim, em cada passo, em cada degrauzinho que a gente sobe, cada dificuldade que a gente supera, cada obstáculo que é ultrapassado. E isso é a graça. E contribuição, para a gente trazer para os outros, trazer, mostrar para a gente, trazer, ajudar os outros a crescerem também. Então, para mim, vida plena é, se resume em contribuição e crescimento. E hoje eu agradeço muito a vida, né, por ter me feito passar por essa situação, né? Eu ressignifico essa minha dor do divórcio olhando para essa foto. Essa foto, né? E era essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês hoje, né? Não importa a dor que vocês tenham sofrendo, o trauma que vocês tenham vivido, né? É possível, sim, a gente ressignificar, a gente reconstruir. Vale a pena, sim, você ir atrás dos seus objetivos. Tem aquela frase, frase clichê, né? Nunca desista dos seus sonhos, tá? Mas não é disso que eu estou falando, né? Na verdade, todos esses slides bonitinhos e essa capa toda, é para falar que a gente pode, sim, ser curado das nossas dores, dos nossos traumas, né? Basta que você decida. Porque, ó, o Leandro, por exemplo, se qualquer um de nós mortais aqui, se você está andando, dá uma topada no pezinho da cama, dedinho, mindinho no pé da cama, o que você faz? Não é? O Leandro não, o Leandro bate na cama e ele fala assim Passou! Que há um ano atrás eu escrevi lá na minha missão, na minha lei pessoal e eterna, que o meu objetivo era a vida plena. Buscar o eu que você falou ontem, que você não é. Eu vim buscar um guru, uma luz. Eu vim buscar alguém que tivesse uma chave que virasse e me libertasse. Eu não encontrei. Mas eu encontrei algo maior, melhor, mais belo. Eu conhecia todas as práticas, meditação, constelação, o TFT. E pra mim também foi uma grande surpresa, muito boa, foi muito emocionante. E que, olhando pra você, eu aprendi a me aceitar nesses três dias. Você falou algo aqui que me tocou profundamente. Quando você contou a história do estacionamento, porque era exatamente isso que eu estava fazendo na minha vida. E eu vou ter a oportunidade de fazer diferente, de voltar e reconstruir as minhas relações. Eu estou saindo daqui, numa plenitude, poxa, extraordinária, sabe? Eu quero expandir minha luz, eu não quero mais ficar com aquela estrelinha brilhando lá no cantinho. Eu me encontrei de novo. Eu trouxe dois amigos, junto comigo, que não tinham a menor ideia de... No máximo, eles meditavam, assim, de vez em quando. E os dois saíram daqui também, flutuando, porque foi uma experiência muito intensa, muito profunda e tocou, assim. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu vou sair daqui respirando melhor, vivendo melhor. Eu tenho certeza que isso foi muito importante pra mim. Eu fui escolhida pra estar aqui. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. No fundo da minha alma. Então, vamos lá. Eu sou o Jerônimo e eu vou estar contigo no Vida Plena. Até lá. Olá, eu sou o André Lima e eu vou estar presente no evento Vida Plena 2016. Olá, eu sou o Maura de Albanese e estarei com você no evento ao vivo de 2016, na Vida Plena. Olá, eu sou a doutora Tatiana Gebrael e eu estarei no evento Vida Plena. Olá, pessoal. Eu sou o Pablo Palcar e eu vou no evento Vida Plena 2016. Um grande abraço. Oi, o meu nome é Kátia Damascene e eu vou participar do evento Vida Plena 2016. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e eu vou, com certeza, no Vida Plena 2016. Te vejo lá. Um abraço. Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e eu vou, com certeza, no Vida Plena 2016. Legenda Adriana Zanotto